Olá galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Bilionário Beat, eu sou o Roa1 O Dread que está sempre aqui todos os dias para trazer a animação, a boa emoção dentro da sua casa, aí no teu telefone, ok? Hoje vamos fazer a reação de Gustavo Lima com o título da música Milu É para dizer que eu já fiz, eu já tinha feito a reação do Gustavo Lima Milu Mas o YouTube bloqueou o clipe oficial que eu fiz do Gustavo Lima Milu Agora eu vou fazer esse do DVD O Embaixador em Carire, ao vivo Mas caso der bloqueio aqui no YouTube, vai lá no Instagram que eu vou postar os dois vídeos Tanto o que eu fiz, o antigo, e o clipe, como esse aqui, o DVD O Embaixador em Carire, ok? Então vamos curtir, vamos lá! É, olha aí a mentidão Caramba, o patrão, Gustavo Lima Quem caiu uma vez, vai mais três, vai mais três, vai mais três Estou caindo pela decima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu querendo A mão se aproxima, todo mundo diz, vai! Fica, vai, fica, vai! Marca, indo Vai, caindo E cê fica paradinho Vai, caindo Vai, caindo Vai, caindo Se você sentir sabor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai, eu querendo algo mais E cê fica lindo, lindo, lindo E eu fico, fico, parcaindo E cê fica lindo, 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 lindo E eu fico, fico, parcaindo E cê fica lindo, 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 lindo E eu fico, fico, parcaindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Vem cá, me ilumino, vem me iludir Fico nu, fico nu, mar caindo Mãozinha pra cima, segura a mãozinha pra cima, transmite alegria de um lado, pro outro, vai Cê fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, para as embaixadoras Cê fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mar caindo Ai, meus filhos! Seus filhos, agora ela não sai bebê, seus filhos Muito obrigado Cariri Muito obrigado Cariri Epa, Gustavo Lima Não tem como O cara mais humilde do Brasil Gustavo Lima Por isso, essa música é fora de série Milu é fora de série Eu vou repetir a mesma dica que eu já falei Quando eu fiz a reação do Milu Esta música, a letra desta música É fora de série Muito bom, eu nem sei quem é que... Quem é que escreveu a letra desta música do Milu Aqui está, Gustavo Quem que escreveu a letra? Deixa lá ver Compositores Denner Ferrari Felipe Goffi Jimmy Luso Edu Braga Fabrício Fafa E Rick Monteiro Um salve pra vocês, os compositores Tanto parabéns por fazerem essa boa obra de arte Por isso, eu vou dar Nesta letra Dou 10 pontos Sem sombra de dúvidas Quer dizer O título é Milu Mas a palavra é Miludindo Epa, é uma... Muito boa Gostei Os instrumentistas Te veram muito bem Tocaram muito bem Essa bachata Essa mesmo é a bachata mesmo Também de raiz Que toca-se lá Na Espanha No México Nos países da América Latina Né? E por isso Eu dou 10 pontos Também Nos instrumentistas Estão... Os arranjos Tá muito bom Melhor que perfeito E aí O DVD Que interpretou-se muito bem Cantou ao vivo Gostei muito Por isso também dou 10 pontos Então Vocês gostaram da minha reação Análise e pontuação? Então Se você curtiu Dá o seu joinha Ok? Cara E se inscreva no nosso canal Que tudo vai ficar beleza Entre aqui Entre a malta Entre você e eu Vamos bater os 50 mil inscritos Yeah! Vamos nessa! Por isso compartilha nas redes sociais Tchau!